Olá, meus dináticos, tudo bem com vocês? Hoje tem receitinha caseira aqui no canal da Lili. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, dar like, compartilhar o vídeo e ativa esta bendita sineta para que o YouTube avise aí que eu estou na área e aqui tem vídeo toda semana. Vamos lá para a nossa receitinha caseira, para a nossa misturinha de hoje e hoje eu resolvi trazer para vocês, tá? Uma misturinha que eu já venho usando de vez em quando aí para os bebelos, que é a babosa com açúcar e soro fisiológico. A gente fez a nossa mini aí progressiva caseira, que ajuda bastante a deixar o cabelo mais alinhadinho com esse brilho sensacional. Pense em uma misturinha maravilhosa, é essa de babosa, açúcar e soro fisiológico, tá certo? Gente, a minha babosa eu já tinha tirado, na verdade eu ganhei o gel da babosa, então por isso que eu não mostrei a vocês o passo a passo, como é que tira da folha, porque vocês também já sabem, né? Então é só dar um corte nela, esperar sair aquela seiva da babosa, aquele líquido amarelo e tirar todo o gel e fazer a sua misturinha, tá? O meu gel fica guardado na geladeira, então toda mão que eu vou usar, eu vou lá e retiro, tá bom? E volta para a geladeira de novo, tá? Mas pince em uma misturinha que vai deixar o seu cabelo mais hidratado, sem frizz, auxilia aí também no crescimento, combate a queda, diminui o volume, certo? E dá brilho no cabelo, é essa misturinha de hoje aqui que eu vim trazer para vocês. Então vamos lá para a nossa comidinha caseira aí, porque os cabelos agradecem, vem comigo meus amores. A babosa é rica em propriedades que hidrata e recupera os fios. O açúcar é um esfoliante capilar que trata a porosidade dos fios, pontas duplas e deixa muito brilho no cabelo. E o soro fisiológico, ele é uma ótima hidratação que ajuda a reduzir os fios e os frizz, tá? E ajuda aí a repor água para os seus cabelos. Bom, meninas e meninos, não tem ciência, eu lavei o meu cabelo com shampoo, certo? Eu tirei todo o excesso aí de água na toalha e vim passando a misturinha mecha a mecha, certo? Depois eu fui e coloquei a minha toquinha, mas você pode colocar o que vocês quiserem, minha toquinha plastiquinhazinha, certo? E deixei agir por aproximadamente 20 minutinhos. Enxaguei e condicionei, tá? Para quem tem o cabelo oleoso, pode passar só no comprimento, evitando a raiz. Como meu cabelo é super mega ressecado, eu gosto de passar ele da raiz às pontas, porque também vai ajudar aí no alinhamento dos fios. Gente, como eu uso progressiva, eu aliso o meu cabelo com química, Então, essas misturinhas me ajudam bastante aí a manter o meu cabelo mais alinhado, meu cabelo mais liso, tá? Porque quanto mais você fazer, mais o cabelo vai ficar bem alinhadinho. Faz a quantidade certinha que você usa no seu cabelo, não guarde sobra, tá? Como eu falei, ali eu quero armazenar o gel da babosa. Coloca-lhe um potinho, tira todo o gel da folha, coloca-lhe um potinho bem fechado e você pode armazenar ele na geladeira ou no congelador. Fica aí que tal de vocês. Tem meninas que faz cubinhos de gelo com o gel da babosa e só tira na hora que for usar. A dica legal. Mas essa misturinha serve para todos os tipos de cabelo, tanto cabelos quimicamente tratados como os cabelos cacheados, que vai dar uma hidratação maravilhosa aí para o seu cabelo cacheado. Ah, e antes que me perguntem, quando a gente fala é para todos os tipos de cabelo, para todos os tipos de química, a gente está falando do Enem, tá certo? Porque é uma hidratação que ajuda aí a alinhar os fios, mas que não contém nenhuma química. Então você pode abusar bastante aí dessa comidinha caseira para os cabelos da gente, né? O resultado é excelente. Olha isso. Eu fiz ontem, tá? E como vocês sabem, eu evito de usar muita chapinha, então eu seco meu cabelo na escuba rotativa. E olha o brilho que dá. A leveza que fica o cabelo. É ótimo para pontas duplas. Essa misturinha, tá? Maravilhosamente. Olha o brilho. Ótimo. Maravilhoso. Obrigada, vizinho. Então é isso aí, meus amores. Mais uma misturinha para vocês. Mais uma receitinha caseira, tá bom? Estou sumidinha aqui. Estou sumidinha porque eu estou organizando as coisas aqui em casa, então está dando um pouco de trabalho, mas eu vou voltar aí com tudo e com bastante receitinhas caseiras. Quer que eu traga a sua receita? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu vou testar a receitinha que você faz no cabelo e venho aqui contar a minha opinião e dizer o que eu achei. Então é isso aí. Um beijo e um cheiro. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar este sininho. Veja se esse sininho seu está ativado, gente, porque tem muitas meninas que estão me dizendo que não estão recebendo notificação, tá? Se você está ativado, mas não recebe a notificação, você desativa e ativa de novo, porque o YouTube está dessas, tá bom? Então ative esse sininho, compartilhe, que quanto mais você compartilhar, mais uns vídeos vão ser recomendados. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Fui!